Fala aí galera, dê essa moral pra gente curtindo esse som aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Agora, bora pro som! Lembranças tão em mim, afasta o mal, a prisão que eu vivi chega ao final. Tentarão, mas não vão me segurar. A corrente se quebrou e eu não vou parar de lutar aqui. Algo grita em mim, é hora de descontar, eu preciso revidar. Tá surpreso, sinto seu medo aqui. É esperto porque sabe o poder que eu guardo em mim. Eu fui liberto, remédia foi, retorno dos olhos azuis, retorno dos olhos azuis. Quando o azul e o vermelho se tornam roxo, você se lembra de novo que eu vou vencer no seu jogo. Cê quer tempo, só mais um pouco. Você perde os cinco dias, melhor ajustar de novo. Só pra comemorar direito, só falta de sorte. Vai ser o segundo aniversário da sua morte. O rei das maldições mudou de corpo, mas pra mim não mudou nada. Eu sei que eu vou libertá-lo e no fim disso tudo verá sua falha. Você disse que me mataria, mas é melhor ficar atento. Manda-os com a força total, lembre que eu venço. Eu fui liberto, remédia foi, retorno dos olhos azuis, retorno dos olhos azuis. Eu fui liberto, remédia foi, retorno dos olhos azuis, retorno dos olhos azuis. Eu, 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 não vou te perdoar. Eu, eu, não vou te perdoar. Eu, eu, não vou te perdoar. Eu, 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 não vou te perdoar. Eu fui liberto, remédia foi Em torno dos olhos azuis Em torno dos olhos azuis Eu fui liberto, remédia foi Em torno dos olhos azuis Em torno dos olhos azuis Eu fui liberto, energia foi Em torno dos olhos, ações Em torno dos olhos, ações Eu fui liberto, energia foi Em torno dos olhos, ações Em torno dos olhos, ações A CIDADE NO BRASIL